Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do reino animalha. A gente já falou de dois filos, corífera e quinidária. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito dos vermes. Então vamos falar de plateumintos e nematódeos. Qual que é a diferença entre plateuminto e nematódeo? Plateuminto, gente, normalmente é aquele verme que é achatado. Então a gente disse que ele tem formato de fita, uma fita achatada. E nematódeo é aquele verme que é cilíndrico, é arredondado. Essa é a diferença básica entre os dois grupos. Vamos então falar um pouquinho sobre eles. Então normalmente a palavra verme, lembra aí alguns animais que são rastejantes e moles. E as doenças são chamadas de verminópolis. Existem também espécies que não são parasitas, que não causam doenças. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles também. Então plateumintos, corpo mole e achatado. Tem lá as espécies que vivem livremente no ambiente aquático, terrestre, mas é úmido sempre. Mas tem as espécies que são parasitas. E a gente vai falar delas aí, por exemplo, a tênia e o esquistossomo. E tem as de vida livre que, por exemplo, a planária, que é esse exemplo aqui que está no livro didático de vocês, a planária. Então planária é um plateuminto, a gente fala que é achatado, né? Então está aqui o formato dele achatadinho. Tem vida livre, ou seja, não vai parasitar ninguém. Vive lá tanto no ambiente aquático quanto no terrestre, mas sempre tem que ter bastante umidade. Se alimenta de pequenos animais e restos de animais mortos. A característica importante aí da planária é que ela tem uma grande capacidade de regeneração. Então a gente pode perceber aí que quando elas sofrem algum corte, né? Alguma situação que elas precisam ser cortadas, separadas, aí sofrem alguma situação no ambiente, né? Elas conseguem se regenerar da origem aí a um novo ser, tá? Elas têm estruturas aqui simples, parecem óleos, tá? Mas não, porque elas são mais simples do que óleos, são chamadas de ocelos. Tem a boca, a faríngea que acaba saindo do corpo para ela poder se alimentar, tá? Óleos dimintal, a região ventral, então pra baixo, né? E a região dorsal aqui em cima. Esses ocelos, que são os óleos primitivos, digamos assim, eles conseguem perceber aí a diferença de luminosidade, tá? Então o que tem de importante aí? Que a planária é hemofrodita, ou seja, ela apresenta aí o sistema reprodutor masculino e feminino. Só que daí na reprodução, há necessidade de ter duas planárias para que elas possam aí unir os poros levitais e trocar eles pelo batista e matronópolis, tá? Para poder acontecer a fecundação. Acontecendo a fecundação, elas lançam os ovos na água e depois de algum tempo, esses ovos eclodem, dão origem aí a planária de óleo, beleza? A parte da regeneração aqui já falou. Esquistossomo. Aí a gente vai falar então de um pata e o minto que é parasita. Então o esquistossomo, ele causa lá a doença chamada esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. Então o que que acontece aí? Esse, os esquistossomos, também o nome científico aqui dele, né? Esquistossomo amansone. O que que acontece? Uma pessoa que está contaminada, ou seja, ela tem lá a esquistossomose, ela pode acontecer lá de ela evacuar num local que não tenha tratamento de esgoto e aí essas fezes contaminadas, elas precisam estar, para que aconteça, né? O ciclo da esquistossomose, essas fezes têm que estar em contato com o solo, tá? E o que que acontece ali? Esse solo tem que estar próximo de uma região que tenha água também, tá? E aí, nas fezes contaminadas com os ovos do esquistossoma, elas vão sair ali, esses ovos vão sair, desses ovos vão sair pequenas largas chamadas milhacídeos. E aí, essas largas, elas vão atrás, digamos assim, de um caramujo que é do gênero bionfalada. Então, gente, para que aconteça o ciclo, tem que acontecer isso, tá? A pessoa contaminada tem que evacuar num local que não tenha tratamento de esgoto, aí as largas têm que sair, tem que encontrar lá um caramujo do gênero bionfalária e ficam alojadas ali nesse caramujo. O que que acontece lá? Dentro do caramujo, elas vão se multiplicar e se transformar em uma outra larga chamada cercária, tá? E aí, gente, essas cercárias, elas saem do caramujo e ficam nadando ali no lago onde tem ali esses caramujos, tá? Se uma outra pessoa acaba entrando nesse lago sem proteção, vai nadar aí, Essas cercárias, elas podem entrar pela pele da pessoa, tá? Então, elas penetram na pele da pele da pessoa e começam a infecção. Então, entram lá na corrente sanguínea da pessoa, se alimentam do sangue da pessoa e vão se tornar velhos adultos dentro do organismo da pessoa, tá? Por volta lá do vigésimo dia da infecção, eles vão se reproduzir e as fêmeas novamente põem os ovos, iniciando-se, tá? Então, a pessoa vai sempre liberando esses ovos pelas fezes. E o que que acontece? E o que que é chamado de barriga d'água? Então, gente, acontece ali, ó, como os vermes, eles ocupam os ovos sanguíneos, o fígado e o baço, acontece um aumento do volume, tá? Da região abdominal. Então, normalmente a pessoa vai se alimentando, mas ela não consegue absorver os nutrientes, porque os nutrientes acabam em todos esses vermes. E aí, só que ela fica com um inchaço na região abdominal, por isso que é chamado de barriga d'água, tá? Temer. Temer também é chamada de solitária, porque o que que acontece ali? É um único verme que acaba contaminando a pessoa, então por isso que é chamado de solitária. E o nome da doença é temiasme. Lembra que a gente tá falando do filoplateomino, então o verme é achatado. Então, é... tem lá o formato de fita, né? É formado por anéis chamados de proglote. E aí, existem dois tipos de tênia. A tênia sóleo e a tênia saginata. A tênia sóleo, normalmente, ela tem o porco como hospedeiro. E a tênia saginata tem o boi, né? Como hospedeiro. O gado como hospedeiro, tá? Então, vamos seguir aqui. Aqui tem o ciclo da tênia, que é o ciclo que tá falando da tênia sóleo, tá? Mas vocês podem saber que acontece também com a tênia saginata, esse mesmo ciclo. Então, o que acontece lá? Mesma situação anterior, tá? Todas as verminoses são nesse sentido, gente. Uma pessoa que já tem a doença, tá contaminada. Nesse caso aqui, com a tênia, que vai evacuar num local que não tem tratamento de esgoto. Essas fezes vão estar contaminadas. Só que, nesse caso aqui, as fezes vão estar contaminadas com pequenos anéis da tênia. Então, são as prodóticas, tá? E aí, digamos lá que tem uma região que tem porcos no local. Então, os porcos vão se alimentar ali. O corpo não vai separar. Ah, isso aqui é fezes, eu não vou comer. Não, o corpo vai comendo de tudo, né? E aí, ele acaba se alimentando das fezes contaminadas lá. E no organismo do corpo, acontece lá, a larga fica grudada no músculo, né? Nos músculos do corpo, na carne do corpo. Se acontecer lá dessa carne, outra pessoa vai se alimentar desse porco. Essa carne não está bem cozida, ela está mal passada, enfim. Ou vai comer lá uma carne crua de corpo, meio estranho, mas enfim, né? Vai comendo essa carne contaminada. Aí, no corpo da pessoa, a larga vai explodir. Ah, isso vai... Vai ser... A pessoa vai ser contaminada, a larga vai explodir, não, né? A larga vai seguir pela corrente sanguínea da pessoa, tá? E vai se fixar lá no intestino da pessoa, tá? Então, acontece lá a fixação das largas no intestino delgado. E daí, essa larga vai começar a crescer no intestino da pessoa, tá? Então, lembra lá que tem um único verbo. Então, vai ficando lá enorme dentro do intestino da pessoa. Então, essa é... E aí, a pessoa, se ela evacuar lá em locais sem tratamento de esboto, nas férias, vai liberar o proglote, né? Vai soltando partes dessa tênia e daí pode contaminar outras pessoas, tá? Que se alimentarem de porcos, com carne mal cozida, mal patada. Mesmo acontece com a tênia saginata se o boi ou a vaca, enfim, for lá comer locais lá que tenha teses contaminadas com os ovos da tênia saginata, tá, gente? Pra você ter entendido esse ciclo aí. Na tênia sólion, acontece uma situação também assim, ó. Se a pessoa ingerir os ovos da tênia sólion, tá? Então, por exemplo, lá os ovos da tênia sólion estão lá numa água que está contaminada ou alimento que está contaminado, ela pode adquirir a cisticercose. Só com a tênia sólion, tá? Com a saginata, não. Então, nessa doença aqui, as lágrimas vão eclodir dos ovos, tá? São os cisticercos, que podem se alojar no cérebro originando a neurocisticercose. Acontece situações também que ficam lá no nervo óptico, tá? Então, nesse caso aqui, a cisticercose, quando a pessoa ingere os ovos da tênia sólion. A importância ecológica dos platelmins, vamos sempre lembrar que está relacionada lá às teias alimentadas, né? Os que têm a vida livre, são importantes lá, porque eles se alimentam com o resto de animais. Então, tem lá a importância da degradação da matéria orgânica. Ou seja, não deixam lá os grandes cemitérios, né? A céu aberta. Outra importância ali é que são alguns, algumas espécies são bioindicadoras de qualidade ambiental. Quando há poluentes aí, eles conseguem, cientistas conseguem perceber analisando esse cego. Agora, vamos falar de outro grupo, que são os nematórios. Então, vamos lembrar que os nematórios são vermes de corpo cilíndrico. Então, o que eles têm aí de importante? Tem lá vários que são, tem a vida livre, mas tem vários que são parasita. São um pouquinho mais complexos do que os platelmins, tá? Então, os exemplares ali são ombrigas, o ancilóstomo, o cifilario, alguns deles, né? Vamos falar um pouquinho, então, do ancilóstomo. O ancilóstomo é do adenário e o necátaro americano. Então, eles podem causar aí uma doença chamada ancilóstomias e também chamada de amarelão. Então, o que que acontece aí com eles? Eles têm aqui os detalhes, né? Com relação ao organismo deles. Então, assim, pensa que é verminosa, tá gente? Pessoa contaminada vai evacuar no local, não tem tratamento de esgoto, tá? E aí, eles ficam no ambiente, tá? Os ovos ficam eliminados lá com as férias da pessoa contaminada, tá? E aí, quando os ovos estão ali no solo, eles eclodem e ficam as larguinhas ali no solo. Uma outra pessoa que esteja caminhando nesse solo sem proteção, Essas larguas podem entrar em contato com a pele da pessoa e o que vai acontecer ali? A pessoa não ingere os ovos. As larguas entram pela pele, entram pela pele da pessoa, tá? Principalmente quando a pessoa está descalça, andando pelo solo contaminado. E aí, essas larguas vão atingir a corrente sanguínea da pessoa e, voltando, Dentro do organismo da pessoa, a pessoa vai perdendo sangue. Ah, então, eu estou pegando esses dentinhos aqui, né? Então, a pessoa vai perdendo sangue e vai ficando amarelada. Então, por isso que é chamada de amarelão popularmente, tá? E a pessoa vai tendo até hemorragia, vai ficando fraca, vai ficando cansada. Então, essa situação aqui é associada com amarelão. Outro vermel é a lombriga, também é nematódio. Essa é mais conhecida, né? Então, a lombriga é chamada, no nome científico, né? Ascarismoblicóides e a doença é ascarindias. E o que acontece aí? A lombriga, normalmente, quando a pessoa se alimenta de alimentos contaminados, ou água contaminada, com os ovos, esses vermes, e aí, dentro do organismo da pessoa, esses vermes atingem lá a fase adulta e começam a se reproduzir, tá? Normalmente, lombriga tem sexos separados. E aí, a pessoa pode apresentar em várias lombrigas, tá? Então, lembra que tênia é única, é solitária, e lombriga da pessoa pode ter várias tênias. Lembrando que qualquer verminose, gente, é só lá tomar um vernífugo, normalmente, dose única, ou dois comprimidos, enfim, são liberados pelas férias, a pessoa nem percebe que tem, tá? Então, sempre tem tratamento para os animais. E aqui tem o ciclo das carindias e dos tesórios, em mim, acompanha o esquema, ou no livro didático de vocês, ou aqui no slide, beleza? Importância ecológica, lembra sempre aí a questão das teias alimentares, né? E o importante aqui é que os que têm vida livre, elas são importantes para o solo, porque eles auxiliam na decomposição da matéria orgânica. Sempre nesse sentido, tá, gente? Tarefinha básica. Essa semana tem bastante tarefa, hein? Vamos lá, bons estudos, boa semana, até a próxima!